O que você está vendo, Suni? O que você está vendo? 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 Vamos lá. 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 Me mostra o que tem adiante. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?